E estamos aqui voltando com Assassin's Creed Rebillion, na verdade, nessa minissérie especial, né, vamos jogar a quinta região só com lendários, só com lendários e, de preferência, não vamos repetir nenhum lendário, então a tendência é jogar a quinta região, né, que eu joguei na época quase todo mundo épico, não foi fácil, agora os épicos dariam conta, porque está tudo no máximo, mas na época não estava no máximo sem repetir lendário, né, e quem quem tiver destaque aqui, ao meu ver, vai virar capa, então, Eduardo Altaí e a Jiraya, tem grande capa aqui do desafio e vamos ver, esse vídeo é, vai ser uma campanha, repetir a campanha em homenagem ao segundo aniversário, entendeu, apesar que eles vão lançar coisas novas, coisas e tal, específicas mas baseadas no jogo na série principal, entendeu, e consequentemente vão fazer isso em comemoração a segundo ano do jogo, né, eu creio, creio eu, mas eu quero fazer minha comemoração não sei como eu vou fazer isso, mas como vai ser a frequência, mas eu vou fazer a frequência até o dia 20, né, o jogo lançou dia 21 mundialmente, mas no dia 20 eu já estava jogando tinha feito live no canal com um dos e tal, tinha feito live no canal e foi muito maneiro, foi muito maneiro jogando a novidade pra mim, que está marcando aí a história do canal e a história das minhas jogatinas beleza, vamos lá sem ação, ele está mais fraco, tá, mas não vou, acho que eu não pretendo usar ele em momentos que eu tenho que enfrentar inimigos talvez, em momentos que ele está pedindo ali pra movimentação mas não sei como vai funcionar isso não como o objetivo é não repetir lendários, então eu estou pegando lendários fracos no começo, né o traidor Albarado já tem dois fragmentos do cajado se ele achar o último vamos esperar que ele não sabe onde está escondido aí mesmo se não conseguiram impedir temos que correr temos que correr temos que correr vamos aqui a movimentação volta aí da conta geraia da conta geraia tem movimentação os três tem movimentação então vou botar geraia acho que a geraia vai dominar esse mapa tem assassinato tem assassinato pronto aí mas ia ter subido, mas não ia subir vou ter que meio que enfrentar aqui, né nossa, terrível muito difícil ai meu Deus do céu o que que a senhora será que a gente consegue a geraia sofreu grande injúria aqui, hein vai ser difícil, hein um a menos já vamos tentar, né matou vamos tentar, né sacrifiquem giraia sacrifiquem giraia tô bolado tem que dar certo tem que dar certo e a faca mesmo isso aí errou tudo que eu precisava esse time não deu certo não, hein nossa tinha que apelar acho que não vai dar não, hein então vamos desistir reformular tô gastando inteligência sim inteligência até demais tava com bem mais do que isso, né mas gastei bastante pra farmar um item de evolução já a primeira missão fracassada, né então vamos aumentar a força não pode repetir, né aumentar a força desse time é só lendário ó 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 realmente foi muito fraco foi muito fraco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 7, 9, 8 vou tentar esse para acompanhar aí E aí e ela é sincero Rodrigo e essa Marlon que deveria né mas vou fazer um vídeo especial honesto não fui não foi uma boa escolha e ela tem que seguir é uma forma né e é bom E aí e como que o Rodrigo reagem e tem que fazer muito assim mas não vou fazer senão a fazer isso aí o top demais tá bem bufado o carro é cinco aplicações o rodrigo tá bem embolado aqui eu vou vou fazer isso aí eu vou esgueirar-se eu vou lutar não tá sozinho vai voltar não e tá como não tiver jeito acho que agora vai hein dá para selecionar a sala que eu quero descobrir vamos lá ver o final então tá bom vou fazer o que não tem três mas vou dar um blush especial nela e ver como que ela reage a isso nossa tudo cem por cento caraca agora sim agora tô sentindo e percebendo o valor do suporte coisa que eu não reconhecia confesso parece que vai ser por cento 78 talvez você vá lutar ai meu deus do céu e tá deu mole essa espadona vai varar ela fácil e aí e aí e aí e aí errou porque agora a próxima sala aqui também está todo mundo descoberto não sei se vai ajudar ele alguma coisa e não vai mas eu vou encarar e aí limita senão é limitante imitou agora que imitou foi o alma ali tá doido a Rodrigo vai merecer merecer essa capa tá doido faleceu quer acompanhar a história? a história nós já temos aqui o modo história então eu comecei no começo do vídeo mas Rodrigo é o destaque aí fez para merecer então você gostou do próximo vídeo deixe seu like curta compartilhe se inscreve no canal era mais e nos vemos na próxima olha ele ganhou cara só que acho que é um ali já ganhou destaque entendeu então acho que pode estar eu acabei de botar cinco estrelas tá foi o último cinco estrela dos dos heróis não limitado né tá doido valeu e até a próxima tchau vamos continuar aí não sei como vai ficar com esse outro vídeo não mas é esse vai ser esse vídeo até o dia 20 o último vai ser dia 20 então se você começou a ver esse nadado de lançamento vamos seguir até lá valeu e fui valeu